De uma hora pra outra, a vida desse homem mudou completamente. Não havia meios de salvar nada abaixo do joelho. Mas nada foi capaz de fazê-lo perder a vontade de viver. Tá sentado na minha perna? O mundo inteiro tá de olho em você, filho. Você é um símbolo pra muitas pessoas. Baseado em uma história real, o que te faz mais forte? Hoje, na Sessão da Tarde. Tarde.